E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa segunda partida do Desafio Mortal. Desafio Mortal E hoje, cara, tá aí uma das partidas que vai ser difícil, não vai ser fácil. A gente vai jogar contra a Austrália. A Austrália é um time equivalente ao nível técnico do Japão, um pouquinho mais superior. E eles jogam também numa formação 3-5-2, né? Eles jogam com 5-5 de campo, então isso dificulta muito, muito mesmo troca de passe, criação de jogada. Sempre que você jogar e pegar um time, nem se for com uma máquina e tiver 5 jogadores no meio de campo, vai ser complicado você jogar. Você acerta passe, você limpa o seu jogo. Mas fazer o que, né, cara? É isso aí. Não tem desculpa não. Bora pra segunda partida. Vou fazer de tudo aqui pra conseguir levar, pra conseguir ganhar. Evitar aqui... É... Tomar ataque. Tomar gol também. Fazer de tudo pra não tomar gol, porque saldo de gol também conta muito. Caso a gente venha vencer essa partida, né, que... Eu acredito tanto nisso, né, mas... Eu não tô acreditando muito nessa seleção, galera. Infelizmente... É... Tem uma diferença grande no Japão do primeiro desafio, que foi editado pela Konami, né? E esse Japão aqui que foi editado aí pelos editores, né? Que esculacharam no time. O time tá muito ruim. Ruim demais mesmo. E não dá nem pra você jogar ali uma formação onde o time, a grupo joga junto. E eles começam a troca de passe. Porque o time não entrosa. O time não tem precisão de passe. Erra muito passe. Sai pra fora com o bolo tudo. Não tem corpo. Preparou, assim... Físico também. É muito ruim. Então o jogador ficou cansado muito fácil. Tá difícil, cara. Tá fácil, né? Pegar aí um Brasil e um Argentina em balada... Não vai dar, cara. Infelizmente... Não é sendo negativo, não. Tem que ser positivo. Pra jogar. Tem que ser... Tem que acreditar. Mas eu tenho que ser realista também, né? A qualidade técnica desse time aqui... Se tivesse pelo menos uns passes, cara. Jogadores... É ruim. Tá certo. Time que tem a hora que... Vem três, quatro jogadores. Eu vou marcar um jogador do outro time. E o jogador... Dá tapa na orelha dos quatro. E sai na frente e chuta no gol. Aí, tá vendo? É quase... É impossível, cara. É impossível, cara. Se atacar. Tem que segurar a R2 aqui o tempo todo pra poder acertar o passe. Parou, parou, parou. Falta, 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 falta a chance aí agora. Vamos lá. Vai tomar banho. Faltou potência no chute. Ou então a foto tinha que ser um pouquinho mais perto. Um time muito chato esse time da Austrália, cara. Nossa. Bora, Ronda. Tão passando o pé, ô juiz. Vamos começar aí a subir os cartões aí, né? Senão não vai. Não vai parar essas faltas aí. Não vou bater essa falta pro gol. Aí, seu Mink, né? Ah, meu Deus do céu. Não pode errar esses gols. São muito, muito poucas chances que tem no jogo. O time tá posicionado aqui, ô. Ah, Magoche. Ah, não adianta, se eu correr... O bicho pega, se ficar... Vocês tão ligado, né? Não adianta você de blá, pega, se correr também, a gente pega. Aê, japonês. Parabéns. Nossa, velho, vocês tão superando o limite hoje, viu? Cé... Cé, louco. Ô, pegou agora, hein? Goleirão buscou, hein? Rob Kroos. Esses escanteios aí, pode tirar a gente da copa. Não, filho! De cabeça, não. Passa com o pé, vai mais rápido. Faz o gol! E o Yosaku! Inaugura o placar. Nossa, que gol sofrido, cara. Não achei o hominho ali no meio do... De nada. Pra vocês verem, ó. Sem deixar ninguém relar no meu jogador. Eu driblei esse aqui. Na hora que esse aqui veio relar no meu jogador. Eu dei um toque pra... Pra linha de fundo aqui, ó. Pra ele não pegar. Depois eu parei a bola. Dei mais um toque. Ninguém relou no meu jogador. Porque se relar, eu perco a bola. O jogador não tem... Equilíbrio. E alguns também não tem velocidade. Uma coisa interessante... Que tem nesse Japão aqui... E o outro notinho... É a potência de chute do Kagawa. Ele chuta 92, cara. Nossa! Nossa! Ah, mas acontece. Isso aí faz parte. Quase deu certo. Cuidado com os carrinhos. Cabeça! Não, não deixa disparar, não. Rapaziada. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Que eu tô notando aqui. Jogando online. E é uma verdade... Incontestável. Tem hora, cara. Que um escanteio... É mais perigoso do que o cara entrar... Ali... Pelo meio e... E chutar ali de fora da área, entendeu? Então, às vezes... Tipo assim. Eu tô prestando bem atenção nesse aí. Porque o escanteio... Ele vai direto na sua zona... Na sua área crítica ali de finalização. Entendeu? Perto do gol ali. Qualquer cabeçada ali de frente pro... Pro gol já vai no cantinho e já era. Agora o chute no meio de campo ainda tem alguns obstáculos, né? Tem os jogadores, tem... Também a probabilidade do jogador errar é alta, né? Por estar de fora da área. Então, vai uma dica aí. Vocês que jogam bombapete. Vocês travar a linha de fundo pra evitar cruzamento é mais eficiente do que vocês... Deixar, às vezes, a linha de fundo livre, né? Bora, Ronda. Ô, juiz. Você tá de brincadeira com a minha cara, juiz. Sério, o cara derrubou o Ronda ali dentro da área, velho. Ah, não. Para. Para que é demais pra minha cabeça um negócio desse, velho. Essa bola precisava ser um pouquinho mais forte. Começa o segundo tempo. Hum... Tá pitando nada, juízo Mais um gol Segundo gol, agora é o Ronda Vocês gostam do Ronda, pedindo pra colocar o Ronda Cadê o Ronda? Cadê o Ronda? Olha o Ronda aí Fez o segundo gol pro Japão Desencantou bem o time Subiu a ofensividade, estão jogando bem na frente Cinco jogadores Estão atacando com cinco jogadores Opa Opa Ai, 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 ai Vai dar trabalho esse ataque do Japão, hein Bom, com esse resultado aqui A gente já se classifica aí pra Pras oitavas de final Não é possível também que eu vou tomar dois gols aqui agora, né Pelo amor de Deus Descer a ofensividade do time um pouco Deixar o time mais Mais quietinho aqui Atrás, isso Joga mais atrás Mais junto Sai da frente, homem Nossa, que paredão no meio, velho Olha o paredão fechando Vixi Aí sim Não, 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 não Linha de fundo, né Deixa cruzando, ó Tá vendo? Se a bola passa ali Já era gol É, o lateral já tava bem na frente Do meu capote Já tem que fazer falta mesmo Vamos parar eles, vamos parar eles É, percebi uma coisa aqui Que tá errada no meu time Oh, 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 oh Mas ainda é possível Eles tão passando, mas tão passando pé mesmo No meu jogador, sem dó É, Austrália Acho que dessa vez Vocês não deram conta não Hum, eu que você já não chegou Cabeceando, Zé Ah Saiu com o bole tudo Apertando o quadrado aqui O jogador Pá, bola no peito O que você já achou Eu tô jogando Pressão, 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 pressão Jogador, se eu obedecesse meu comando, você já ia pegar na bola e tocar ela pra trás Assim, ó Nossa, bola na área, velho Uh, escantei, escantei, vamos lá, vamos lá É a magia do Japão em campo, simbora, 2x0, 41 do segundo tempo É classificação pras oitavas, galera Ai, 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 ai Vocês estão posicionados direito na área, meus filhos O Ronda de novo, o terror O terror da Austrália Ô, não, pera, parou, né Vamos dar um tempinho A máquina não gosta de fazer isso Quando a gente tá perdendo 2x0, alguma coisa assim Isso começa a valorizar a pós-de-bola Na programação deles deve ter alguma coisa relacionada Nada aí, só aí pra você ver Bom, final de jogo 2x0, Japão Classificado, né A galera aí se abraçando É... Pode se abraçar mesmo Comemorar mesmo Porque... O fumo vai vir, vai ser nos oitavas Quem será que vai vir? Bom, galera Eu vou... Terminar esse vídeo aqui Mas já vou jogar O último jogo agora A gente já tá classificado mesmo Vou jogar ele de uma vez E... Em sequência, né Aí eu posto ele no canal Em seguida Mas tá sendo o mesmo horário 8 horas Nosso desafio mortal Beleza? Então obrigado por ter assistido o vídeo até aqui É nóis Tamo junto E até o próximo jogo Terceiro e último jogo E finalizando aí essa fase de grupo Bora pro mata-mata E aí